O nosso helicóptero exclusivo, Canoas. Só que nós vamos levantar também o nosso drone. Nós vamos levantar um drone no trabalho aqui do diretor do Rio Grande do Sul, Rogério Centrone. A gente vai levantar os drones agora nas áreas mais afetadas de Porto Alegre. Aí é Canoas, helicóptero da Record. Mas nós vamos levantar o drone, olha só, nessa região, inclusive no bairro onde estava o Jacaré. Um dos mais antigos e tradicionais bairros de Porto Alegre. Ele está submerso, comércio fechado, hospital alagado. Nós vamos a Ipanema, que fica às margens também do Guaíba. E nós preparamos uma reportagem especial para você com a Mônica Simões. Vamos ver. Um cenário de extremos. O céu limpo de brigadeiro confunde quem está embaixo. As ruas enlameadas e ainda cheias de água são tristes. O asfalto está escondido, coberto pela catástrofe que assola o Rio Grande do Sul. Seguimos para uma viagem difícil de ser contada, traduzida. É história de pessoas, dissolvida na força implacável da natureza. Sobrevoamos o tradicional bairro Menino Deus, que fica na região centro-sul de Porto Alegre. As árvores que emolduram ruas, de repente, encontram o próprio reflexo no espelho d'água. Bairro residencial de casas-terrias. Prédios altos e comércios que hoje estão com portas fechadas. Na rua Barbedo, a camiseta do morador que desbrava o bairro, por um momento, se confunde com o alaranjado da água barrenta. Casas ou até mesmo as caçambas de lixo orgânico. Tudo alagado. Perdido. Quintais de creches e comércios viraram piscinas. Seguimos pela rua Itororó. Um rio comprido que não era para estar ali se projeta a perder de vista. O ponto vermelho à frente é o teto de um carro. Árvore a meio tronco sinalizam a altura que a água chegou. Uma cidade fantasma, onde um posto de combustíveis não tem mais serventia. Ao fundo, vemos a grandeza a Guaíba. O lago, popularmente chamado de rio, fica entre o delta do Jacuí e a Lagoa dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul. E chegamos ao bairro de Ipanema, na região central de Porto Alegre. Lugar que divide espaço com o Guaíba. Bastante frequentado por turistas. Já que a margem do lago é repleta de areia. Daí vem o apelido, Falsa Praia do Ipanema. Essa imensidão que vemos à direita do vídeo é o Guaíba. Ele invadiu o bairro. Na rua Pirajá, tudo coberto por água. Estacionamentos e comércios da área turística agora esperam escoamento. Uma espera paciente, inquieta, com pitacos de desesperança. Motoristas param, não tem como seguir. Na orla do Guaíba, a situação se repete. Quadras para a prática de esportes, pé na areia? Arquibancadas, o cenário mudou. Dos coqueiros que enfeitam, só as copas tímidas ficam visíveis. Moradores que sentem na pele os desdobramentos da catástrofe. Força da natureza. Mas o povo rio-grandense é bravo, é forte e vai sair dessa ainda mais forjado. É como diz o hino. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas. De modelo a toda a terra. Bom, nós temos imagens impressionantes que estão chegando, que vão surpreendendo a gente. E eu vou compartilhar essas imagens com vocês. Vamos trazendo aqui essa cobertura sempre, sempre, sempre. Tendo no coração aqui o desejo de que a solidariedade chegue, que a esperança seja renovada, que a gente possa se unir, a gente possa se unir como gente, se unir como comunidade, ajudar o próximo. As pessoas lá precisam de ajuda. Que a gente possa continuar, quem é de fé, colocar nas orações. Quem não é, e a gente respeita, torça para que as pessoas possam voltar para suas casas. Mas não é hora ainda, ainda vai demorar, porque a água não baixa. Então, nós estamos nessa cobertura, para manter as pessoas informadas do que está acontecendo, nós estamos diante de uma das maiores tragédias da história desse país. E nada melhor do que o brasileiro se unir, se unir em ajuda, se unir em colaboração, se unir das mais variadas maneiras. Eu, Gote, não tenho nada para dar. Não dê nada se você não tem. Se você não tem, não dê nada. Mas torça, bota nas suas orações, faça algo que possa colaborar de alguma maneira. De alguma maneira. Manda uma mensagem de esperança para as pessoas. E que a gente possa ver esse povo gaúcho saindo dessa situação.